Quanto custa o setup gamer do GameZedu? Apesar de ser um milionário, o setup dele é humilde, mas roda tudo. Só o kit placa-mãe e sete 9700K, 32GB de RAM e uma placa de vídeo RTX 3070 passa dos 10 mil, porém de periféricos ele só usa item da HyperX. Tem um mouse HyperX Pulsefire Core, um headset gamer HyperX Cloud Alpha e um teclado HyperX Alloy Core. Esse kit passa dos mil reais. Agora, pra jogar videogame, ele usa uma TV Samsung UHD 4K de 64 polegadas, uma webcam Logitech C920, uma placa de captura Elgato HD60S+, e um HyperX Quadcast. Se contar os periféricos, o setup do GameZedu passa dos 30 mil reais.